Eu vejo o rei da glória Vindo com o seu poder A terra vai estremecer Eu vejo sua graça Os pecados perdoa A terra vai Então canta Os ane 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 Eu vejo o povo em Tu Assumindo o seu lugar Pra sua fé Compartilhar Eu vejo avivamento Quando o teu povo orar E te buscar E te buscar E te buscar Os ane 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 Livra o meu coração Abre os meus olhos pra que eu possa ver Qual o amor que tens por mim Te amo Te amo, te amo, te amo Quero ser igual a Ti Tudo o que sou é pra o Teu louco Pois contigo vou viver pra sempre Osana, osana Osana nas alturas Osana, osana Osana nas alturas Osana, osana Osana, osana Osana nas alturas 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 Te amo, te amo, te amo Jesus Osana nas alturas Amém. 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 Rosana nas alturas Rosana, Rosana Rosana nas alturas Rosana, Rosana Hosana nas alturas Hosana 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 nas alturas Hosana nas alturas Hosana nas alturas Hosana nas alturas Hosana 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 A CIDADE NO BRASIL